A gente vai no tempo. DIGÉ! Eu é mano. Mano, eu é. Eu é mano. Trote, puja. Kiksewa. Eu é mano. Lula, eu é. Eu é mano. Lula. Abrame. Eu é mano. E o copo de ar. X. Eu é mano. Yeah. Eu é mano. Eu é mano. Mano, eu já estou. Mano, eu já estou. Mano, eu já estou. Happy New Year by the way. Yeah. Sim, sim.